É dia da consciência negra, celebrado hoje, marca a morte de zumbi dos palmares, um dos símbolos nacionais da resistência à escravidão e enfrentamento ao racismo. Em 2011, a data entrou no calendário oficial e passou a ser celebrada como dia da consciência negra e já era considerada feriado em alguns estados e municípios. Mas somente ano passado, em 2023, que o Congresso Nacional aprovou a lei que transformou o dia de hoje, o dia da consciência negra, em feriado nacional. Neste ano, a data será comemorada pela primeira vez em todo o país. E para falar mais sobre a importância deste dia, estamos recebendo aqui no estúdio do Piauí Noir a superintendente de igualdade racial e povos originários do Piauí, Assunção Aguiar. Seja bem-vinda, bom dia, para falar de uma temática, de um assunto, de um dia histórico que muito emociona o coração da gente e é um símbolo de uma resistência que bate no coração do povo preto. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Axé para todos e todas. De fato, hoje é um dia muito importante, é um dia que nós temos buscado dizer para as pessoas, sobretudo as pessoas jovens, dizer para as pessoas que não estão entendendo o que isso significa. Porque isso, eu costumo dizer, quem vai saber é quem sabe a luta e a resistência que nós temos, povo negro. E o que significa ser exatamente no dia 20 de novembro, que é o dia também que a gente tem como referência por conta da morte de zumbi. Então, eu sempre digo que o 20 de novembro é aquele dia que, de fato, a gente celebra por conta Ah, mas o zumbi morreu nesse dia. Mas o zumbi não morreu para que nós ficássemos aqui hoje lamentando. O zumbi morreu para que nós tivéssemos hoje esse dia como referência e dizendo Olha, nós lutamos e hoje vocês estão aí para viver esta glória. E por que é importante nós olharmos dessa perspectiva? Porque a gente sabe que tudo que a gente tem até aqui vem exatamente dessa luta coletiva. Então, esse 20 de novembro, ele está acontecendo hoje porque foi uma luta. A época de zumbi, dandara, gangazumba e tantos outros, mas também pela luta dos nossos militantes, né? Nosso povo. Que é diária. É de todos os dias. E o movimento negro, os mais velhos mesmo, a gente vai ter que pensar que bom seria se tivesse Lélia Gonzalez testemunhando esse momento agora. Que bom seria se nós tivéssemos aqui conosco a nossa querida Luísa Baio, que era a luta dessas mulheres, Abdias Nascimento. Então, a gente está aqui hoje para fazer, né? Vivenciar esse legado dessas figuras tão ilustre para nós, tão importante, tão ancestral. É muito representativo e latente hoje ser um dia como é? Feriado. Agora sim, feriado. Feriado. E o feriado é importante isso para nós. Mas é o dia dos negros. Amor, todos nós vamos estar usufruindo desse dia. Negro ou não negro, hoje é feriado. Como os outros feriados são. Então, qual é o diferencial dessa situação? É porque é o dia que tem como referência, com marcador, um símbolo negro. Então, essa talvez seja a dificuldade, porque nós estamos fazendo festa. Nós estamos assim, mega felizes. Mas tem algumas figuras que são racistas, que não suportam ver a alegria do povo negro, porque nós somos felizes de todo jeito. Já é por natureza. Por natureza. E aí tem gente que não tem gostado muito dessa ideia, né? Porque ele diz, ah, mas daqui a um dia vai ter um dia de sete, quinhentos, quinhentos. Olha, o dia 20 de novembro é dia da consciência negra. É o dia que o povo negro está fazendo as suas reflexões, mas também está fazendo festa. Festa, muita luta. Tem programação também? Tem programação. Hoje, já está começando agora. Lá no Quilombo, Olho d'Água dos Negros, Esperantina, tem a Festa da Euforia. Essa festa, ela reúne várias figuras importantes, bandas, mas também tem grupo de dança, tem a missa afro. Muita comida gostosa, porque nós, o povo preto, a gente sempre faz as nossas atividades com comida, com fartura, porque a gente necessita disso. E uma outra questão também, hoje, além de estar acontecendo a festa da Euforia em Esperantina, temos também aqui, lá em São João da Vajota, em Potes, Paquetá, está tendo também uma grande festa lá, no terreiro da nossa companheira Irene e todo o povo lá da comunidade. Essa grande festa, com muita música, com muita comida, com muita alegria, energia positiva, porque a gente faz questão de estar deixando esse símbolo de resistência, de alegria que nós temos. Então, também vai ter. Aí, a gente vai seguindo, amanhã, nós temos, a partir de duas horas da tarde, a abertura do Seminário da Juventude Negra Viva. Então, a gente convida todas as pessoas que têm o compromisso com a vida da nossa juventude, que possam somar com a gente lá no Diferencial Buffet. Amanhã e depois, sexta-feira à noite, a gente também tem um convite especial, que é a Festa da Consciência Negra. A Festa da Consciência Negra, há 39 anos, ela é realizada no estado do Piauí, com muita energia positiva, com muita ché. E aí, a gente sempre diz, bota o seu colorido, a sua roupa afro, bota a sua melhor energia e venha festejar com a gente, com a Festa Afro. Lá só vai ter música negra, né? É o Afoxé, é o Reggae, é o Ijexá. Nós temos várias bandas que vão passar, o Coisa de Neco, o espetáculo montado especial só para nós. Temos a Família Bezerra, nós temos lá também Preto Quedé, nós temos a nossa Jessi Calda, que é uma DJ maravilhosa, que vai estar conosco. E nós temos o grupo Ijexá e temos vários outros grupos, que eu não estou lembrando, e Luayê. Então, vai ser assim a festa. Então, você vá lá, que nós vamos estar esperando você com toda alegria e muito axé, porque é assim que a gente espera. E aí, a gente costuma dizer também, sábado não para, porque sábado, 23, a festa acontece em Piripiri. Lá no quilombo, marinheiro, sussuarana, se junta com marinheiro, em vaquejador e faz o festival cultural da negritude ali em Piripiri. Então, todo mundo vai, desce para lá, porque a festa é poderosa. poderosa, muito interessante. E aí, segue, né? Porque no final do mês, continua ainda com outras festas. Eu quero dizer que encerraremos lá em Paulistana, na festa do Angical de Baixo, com Nedinha, Cidinha, lá em Paulistana, fazendo uma grande festa, lá no quilombo Angical. Então, esse é o povo negro que está movimentado em todo o estado, todo o estado do Piauí está fazendo alguma coisa, porque a gente tem dito, é o nosso compromisso mostrar para o povo negro ou povo não negro que nós temos muita coisa a comemorar. Nós sabemos da dificuldade, sabemos do racismo de todo dia, mas nós não podemos baixar a cabeça. Para mim, estar aqui hoje, diante de você, uma mulher negra, apresentando um programa que vai para o estado todo e parte do Maranhão, um pouco no Ceará, isso para nós é um avanço. Então, assim, a gente não pode deixar de reconhecer esses são passos que você está acolhendo hoje porque teve alguém que veio antes de você. Com certeza, graças a Deus. Graças a Deus. E a gente precisa dizer isso para as pessoas. A nossa caminhada, ela é coletiva. Tudo que a gente faz em prol de promoção da igualdade racial, para que a gente possa ter as pessoas vivenciando essa política, política no sentido de políticas públicas, né? Comunicação é tudo. Você precisa se ver nos canais de televisão. E a gente vem, encontra você aqui. Então, a gente já vai para o outro lado, a gente encontra outras companheiras. Angela Bispo. Angela Bispo, maravilhosa. Edna Maciel. Edna já é aquela figura que a gente pensa, a Edna Maciel. Então, a gente tem as nossas companheiras pretas que fazem a comunicação, né? Com maestria. É, exatamente. Então, a gente sabe que a gente tem, olha, a gente, em todos os campos que a gente quiser referendar as pessoas, na área da advogacia, na área da medicina, a gente tem as pessoas para a gente falar. E aí, é preciso que essas figuras, essas pessoas importantes, pretas, elas se percebam importantes também. Porque o racismo, ele é muito estratégico. Ele é tão bem elaborado que a gente, às vezes, está no lugar e não se percebe no lugar. A gente não acha que é pertencente daquele lugar. A gente está ali e aí as pessoas que não gostam da gente, olham para a gente e a gente já fica ali, ai, o que é que eu fiz? A autoculpa. Por quê? Porque é assim que essa sociedade construiu os espaços para a pretitude passar. Porque a gente sempre esteve no lugar de subservência. Então, quando a gente mostra para as pessoas que a gente pensa, que a gente sabe o que é bom e o que é ruim, a gente percebe que as pessoas não acham legal, sabe? Porque é mentida, só quer ser, quer aparecer. E aí, eu costumo dizer para as pessoas, assim, olha, gente, se você acha que a solução a guiar é mentida, você está certo. Porque eu não quero, nesse lugar, ser a coitada. Ou a vítima. A vítima não dá para mim, eu estou aqui, eu sou mãe, eu pari em três filhos, eu sabia da importância de continuar lutando. Então, a minha vida toda eu faço isso. Eu digo para as pessoas, vamos levantar a cabeça, vamos honrar a nossa ancestralidade, vamos continuar construindo as possibilidades de você ser feliz. Olha, nós estamos num momento, no estado do Piauí, que tem muita coisa fluindo, sabe? Eu estou como superintendente de promoção da igualdade racial e eu digo isso toda hora para mim, eu não estou aqui porque eu sou legal. Eu estou aqui porque eu tenho um compromisso com a pauta. Eu tenho aqui porque também eu vi no governo Rafael essa possibilidade. Então, eu posso hoje estar conversando com o secretário de educação e perceber que ele tem esse compromisso, hoje nós temos a possibilidade do estado do Piauí se apresentar para o restante do Brasil como sendo o estado que está fazendo hoje a educação étnico-racial. Porque nós temos um debate bastante avançado, nós temos hoje em andamento a possibilidade da lei 10.639 ser implantada como disciplina no estado e isso só vai se alguém tiver sensível e é isso. Nós temos hoje a educação escolar quilombola, quatro escolas vai ser implantada no estado do Piauí, no governo Rafael Fontelli. Isso é fantástico porque é pela educação que a gente muda a realidade do nosso povo. A gente sabe, a educação, lá na escola nós sofremos o nosso primeiro racismo, né? Porque quando a gente chega na escola bem pequenino, ali as crianças também que ali estão, não por ela, porque o racismo a gente não nasce com ele, a gente aprende. A gente aprende, a gente aprende com os adultos. Então, às vezes, ah, não vou ser amiga da coleguinha, não, porque ela é preta, não, porque ela é feia, não, porque ela vai me sujar. Então, a gente fica ali, é aquela e aquele que sofre o primeiro racismo que nós sofremos é na primeira infância, é na escola. Então, a gente precisa mudar essa realidade e eu vejo hoje com muita esperança que o Piauí possibilita esse lugar para a gente, porque tem pessoas abertas para fazer o diálogo e a gente entende que esse é o caminho, a gente precisa conversar. A gente precisa saber o que é que é bom, o que é que não é bom. E quando a gente descobre o que é bom e o que não é bom, a gente sabe qual o melhor caminho a seguir. Então, eu sou muito, muito feliz. O dia de hoje é o dia que nós estamos dizendo para a sociedade, nós não estamos hoje no dia de feriado porque é um favor que a branquitude está fazendo para os pretos, porque todo mundo está vivendo esse dia. É feriado para todo mundo. Para todo mundo. E quem não estiver vivendo isso é porque fez alguma negociação. Mas a ideia é que todos nós usufruíssemos nesse dia. Inclusive, a gente ainda vai falar aqui dentro da programação no próximo bloco a respeito da educação antirracista que está se fazendo presente. Isso é brilhante, é mais do que necessário. Para finalizar, ter a consciência negra no dia a dia. Essa é a principal reflexão. Ter essa consciência. Ter essa consciência. E como é ter a consciência negra? É a gente respeitar. Respeitar o nosso lugar de negra. Entender que a gente é preta, que a gente tem uma história, que a gente tem ancestralidade e que a gente precisa se respeitar. E claro, o escuro, escurecer da situação, quando a gente se respeita, as outras pessoas que estão do nosso lado precisam também nos respeitar. Antigamente, a gente lutava por tolerância. Hoje, o diálogo é outro. A gente diz, eu não quero ser tolerada. Eu quero ser respeitada. Eu tenho as minhas particularidades. Então, se eu respeito o seu lugar, o mínimo que você pode fazer por mim é respeitar o meu. Então, ser antirracista, também olhar. É olhar no nosso meio, como é que eu tenho observado, por exemplo, as piadinhas com o povo preto, com o povo LGBT, com as pessoas que têm deficiência. Como é que eu olho isso? Às vezes, se essa eu sou aquele que faço parte da plateia, que me divirto com as dores das pessoas, isso é racismo recreativo. Como é que eu vou olhando isso? E se eu estou vendo acontecendo algo de errado, que suportamente é engraçado com o LGBT, eu estou ali sorrindo. É LGBTfobia, racismo e LGBTfobia. Então, a gente precisa compreender esse lugar. E a gente, olhando isso, acha que a gente tem que estar na autodefesa? Não. A gente só precisa compreender que se é ruim para ele, é ruim para mim também. Respeitar a cima de tudo. Respeitar a cima de tudo. Então, essa é a mensagem que eu deixo no dia de hoje. Vamos respeitar o irmão preto, a irmã preta e não preto. E o racismo, ele não é enfrentado só por nós, pessoas pretas. A sociedade precisa entender que o racismo mata, que é uma sociedade doente e que quanto mais nós tivermos pessoas pretas, sem um lugar na escola, sem um lugar no trabalho, nós vamos estar sendo pessoas que estão correndo risco de morte. E hoje, por isso que a gente continua ainda sendo o maior número de pessoas que estão tendo a vida ceifada, sendo pessoas negras, porque é nós que somos mais vulneráveis. Então, é isso. A gente precisa respeitar esse lugar, pensar as oportunidades, continuar lutando e entender que não é fácil para nós. Mas também a gente nunca pode esquecer que a luta continua. É a diária de todos os dias e estamos aqui para seguirmos firmes e fortes lutando todos os dias. Achei. Muito obrigada, superintendente, por ter vindo, por conversar com o nosso público. O Piauí Noa tem essa missão de trazer uma prestação de serviço, de falar de todas as temáticas que estão envolvidas na nossa sociedade e dar aulas. Aulas para o nosso telespectador. É assim que a gente consegue mudar a realidade. E vocês estão certíssimos. É um espaço importante. Olha, a comunicação cumpre um papel fantástico de informar, mas também de formar as pessoas. Então, esse é o papel do comunicador. Um programa como o seu, que chega em vários lugares, leva mensagem a todas as pessoas. E essas pessoas, elas precisam ver o que tem de bom e o que não é bom e poder fazer a escolha por o que for melhor para seguir no dia a dia. Salve Zumbi, salve Dandara, salve Esperança Garcia. E salve o povo preto que está aí todo dia fazendo história e deixando um legado importante. Maravilha. Obrigada novamente. E a você que acompanha a nossa programação, lembrando que esse nosso diálogo, esse nosso bate-papo vai constar nas nossas redes sociais, YouTube e Instagram da nossa TV Atena 10. E aí